Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A minha glória, meu berço e meu jardim. Ok, hoje é dia de glória e dia de alegria para os timorenses. Porque hoje nós recordamos este dia porque não é fácil, não é fácil que nós celebramos este dia. Porque os timorenses, muitos timorenses lutaram e tomaram a vida para hoje nós celebrarmos este dia. Por isso, nós precisamos, continuamos o que eles pensavam para libertar o povo timorenses da escuridão. O 28 de novembro para mim é um dia que é muito histórico para Timor-Leste. Porque este dia, os nossos heróis que lutaram pela proclamação de nossa independência de Timor-Leste. Por isso, para a jovem timor-leste, para a igreja escutada, o futuro começa hoje e o futuro muda. Oh, meu Deus, meus heróis que lutaram pela proclamação de nossa independência de Timor-Leste. O que é isso, meus heróis que lutaram pela proclamação de nossa independência de Timor-Leste. A partir do dia, os seus heróis que lutaram pela proclamação de nossa independência de Timor-Leste. A partir do dia que estivezando a vida de entidade de nossa independência de Timor-Leste. Então, o quanto nós fazemos essa momento, o fato de viver isso agora com essa atitudeессa de se tornada pela independência de Timor-Leste. Ou seja, nós somos grandes, lutaram pela independência de Timor-Leste. Ou seja, eu sou muito para a vida. Eu sou muito, eu sou muito. Ou seja, o importante do dia que lutaram pela vida, nós falamos entre as pernas mundas. A gente não tem nada, não tem nada. Um grande tempo, mas estamos a gente ainda não está. Se não voltar, tem que acabar com a gente. A gente vai continuar 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 com a gente, a gente vai continuar com a gente. Obrigado. Amém. 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 Hoje, nós celebramos o quinto dia de 42 anos de Independence Day. É muito importante para nós Timorísemos celebrar a remédia de nossos heróis, que todos que sofrem, que sejam sejam para o Independence Day. Hoje, nós somos os Timorísemos estudantes aqui em Évora. Nós estamos muito orgulhosos. Nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes para celebrar isso. Porque nós podemos celebrar isso e celebrar isso. Como uma oportunidade de reunir, para compartilhar nossa felicidade, para compartilhar nossos sentimentos como humanos, como Timorísemos. Amém. 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 Amém.